Eleições nos Estados Unidos. O ex-chefe de gabinete do governo de Donald Trump, John Kelly, acusou o ex-presidente de ter simpatias pelo fascismo. Disse ainda que Trump não escondia uma certa admiração pelo regime de Adolf Hitler. Na reta final da campanha, a disputa continua acirrada. O rastreador do jornal Financial Times se baseia nas últimas pesquisas nacionais e estaduais para as projeções. Por enquanto, Kamala Harris teria 226 delegados e Donald Trump, 219. É preciso alcançar 270 delegados para vencer no colégio eleitoral. Em uma disputa tão apertada, as vitórias nos chamados estados pêndulos são decisivas. Por isso, Trump cumpriu a agenda de campanha em um desses estados, a Carolina do Norte. Ele perguntou a seus apoiadores se eles estão melhor agora do que há quatro anos. Chamou a adversária de a pior vice-presidente de todos os tempos e apelou para as vítimas da passagem do furacão Helene. O companheiro de Kamala na chapa democrata aproveitou a votação antecipada em seu estado natal, Minnesota. Tim Walls foi às urnas com a mulher e o filho de 18 anos, que votou pela primeira vez. Vamos virar a página, disse o candidato a vice-presidente, se referindo a Trump. Em um comício em Detroit, o cantor Eminem anunciou outro cabo eleitoral da democrata, Barack Obama. Inspirado, o ex-presidente arriscou alguns trechos de um dos sucessos do artista em ritmo de rap. Hoje à tarde, Kamala Harris comentou a entrevista publicada pela revista The Atlantic com o ex-chefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly. Segundo o texto, Trump, durante sua presidência, teria comentado que gostaria de ter generais leais como os de Adolf Hitler. Kelly ainda acrescentou que Trump não escondia um certo comportamento fascista. Kamala disse que é um perigo ter um presidente que invoca o ditador nazista. A campanha de Donald Trump...